Música A Renatinha convida hoje para dar início ao Cães de Guerra, quarta edição São Botar, Minas Gerais, hoje sábado, 18 de setembro A Renatinha convida a primeira junta de hoje para começar com chave de ouro Para ver se esse Rick está ok, para ver se tem um invento, se está tudo 100% Para receber essa galera que vai esquentar esse evento de hoje Eu convido a meta do Córder Azul, Tio Pony Da equipe, Tio Pony Dois, uma detrava querido, e só o som DJ Música Música E agora, segura Giovanni, fica aí no seu forner azul Que a Renatinha convida, para ocupar o forner vermelho Para te pegar a cara, só o futuro Eu convido o atleta, Lucas, Lucas e você Da equipe, Tio Pony Abre os nossos portões, e só o som DJ Música Atenção, atenção, atenção DJ, agora é com eles Só o passarão, uma caia na mesa aí pra nós Música 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 Você vem por aqui e aí eu consigo te pegar de frente aqui. Você vem por aqui e aí eu consigo te pegar de frente aqui. 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 Legenda Adriana Zanotto